Música Fala aí galera, aqui é o LueGamer e estou aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Galera, não liguem para a versão, é porque as outras versões estavam dando um bug muito chato E daí eu cheguei aqui nessa versão, mas tudo que eu trago nessas versões aqui Ou... é... nas versões mais recentes funciona nas versões que está por vir e nas versões antigas Mas então, beleza né, aqui agora estou trazendo aqui galera De como deixar o seu Minecraft Pocket Edition na interface de PC galera É uma textura que eu vou estar disponibilizando aí E quem criou essa textura vai estar aí na descrição também Mas então, beleza, bora lá ativar essa textura aqui, vem em opções E depois, espera carregar as opções, né, isso é delay Daí você vem em recursos globais E aqui ó, nessa Legispec Eu acho que é Legispec, alguma coisa assim Mas então, ok Ativa esse animazinho aqui E agora se liga do jeito que vai ficar o Minecraft galera Tá, pode demorar alguns instantes e eu não vou cortar isso Mas então, ok Vamos lá então, esperar né, pra vocês verem o resultado do Minecraft Como é que vai ficar E vai ficar igualzinho, mano Eu testei isso antes e vai ficar igualzinho ao Minecraft Eu acho que não vai ficar tão idêntico assim Mas algumas coisas vocês vão recordar lá do Minecraft de PC Mas então, é isso né, vamos esperar aqui Ok De lei, já começou ali a ficar que nem o Minecraft aqui em cima E aqui também, é... Jogar conquistas, loja, opções, salvar e sair Até no negócio de skin ficou Mas então, é... Bem que eles podiam trazer essa interface pro Minecraft PE Porque eu acho que ia ser muito mais moderno E ia atrair muito mais pro jogo Mas eu não sou nenhum desenvolvedor Mas então, bora ver do jeito que ficou aqui em opções Em opções vai ficar, eu acho que... É, ficou... Ficou que nem do Minecraft de PC Vamos ver, ó Ficou igualzinho, mano Até que em música e som Perfil aqui é pra conectar na Xbox Live E opções de vídeo também igualzinho ao Minecraft, cara E nos idiomas ficou igual também É... Então está tudo aí que nem o Minecraft de PC Então vamos apertar aqui em jogar, né E no mundo aqui também ficou E em jogador multiplayer ficou igual ao Minecraft de PC Então, como eu estava falando Eles podiam muito bem trazer essa interface Pro Minecraft PE Pois ia ser um grande avanço aí no Minecraft Mas eu acho que isso não seria, tipo, que... A opção deles de fazer isso agora no jogo Mas então, beleza Até aqui... Vou até colocar o nome do mundo aqui, né, galera Pra deixar o negócio certinho, né? Porque eu não quero nada... Não sei se vocês estão ligados Vou colocar aqui... Test Word, né, mano? Test Word Ok Test Word Word, né? Que aqui nós já é em inglês Então... Ok, né, mano? Não sei nem o que eu estou falando Mas beleza Ok, né? Não posso nem brincar nesses vídeos Mas então, ok Vamos lá em mais opções Eu vou deixar em... É... Em dificuldade pacífico, né? Porque... Ok Não está concluído ainda, né, mano? Então eu vou colocar em criativo Ok, continuar Criativo E aqui, ó Também ficou certinho do jeito do Minecraft de PC Mas então, ok Eu não vou pegar nenhum... Mas então, galera Voltei aí E aqui, na parte de carregar o mundo Também ficou igualzinho Ao do Minecraft de PC Até ali, né? Das conquistas da Xbox Live Né? Que... Ficou igualzinho Mas então, beleza, né? Bora esperar carregar o mundo aqui Porque... Eu acho que lá dentro também Deve estar igual ao Minecraft de PC E... E galera Aqui na parte dos botões Ficou meio que... Então... É, meio que mais oculto Entendeu? Mas e... Ali em cima Aqui, ó Na... Na... No... Na barra de chat aqui É... Também ficou igualzinho Ao do Minecraft De PC Mas então... Ok Vamos ver se no inventário ficou No inventário ainda continua o mesmo Mas então, galera Eu acho que é isso, né, mano? Desculpa aí pelas... Pelas confundições, né? Porque eu já tô muito acostumado com o Minecraft PE Mas então, galera Eu já volto Mas então, galera Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Que é muito importante mesmo E se ainda não se inscreveu aqui no canal Se inscreva e ativa o sininho Mas então, galera É isso, né? Falou... Deixe... Fuiiiiis